Voltando a Brasília com o João Paulo Biagi, que a partir de agora passa a atuar também na cobertura sobre os destaques das disputas nas principais capitais do país. Biagi, de onde vem o seu destaque desta sexta-feira? Vem do Nordeste, Tardã, de Maceió, mais precisamente, um dos municípios com maior movimentação política aqui no centro do poder, aqui mesmo em Brasília. Já que Maceió antagoniza o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os calheiros, ministro Renan Filho e o senador Renan Calheiros. E eles estão em todo esse xadrez político que a gente vai tratar hoje. Isso porque o atual prefeito, o João Henrique Caldas, o JHC, escolheu seu vice, seu candidato a vice-prefeito para as próximas eleições, para tentar a reeleição. É Rodrigo Cunha, que é senador da República. Eles também articularam o apoio de Arthur Lira, como eu disse, presidente da Câmara dos Deputados. Vai gerar aí um grande embate, como eu disse, de Arthur Lira com a família Calheiros. Já que Renan Calheiros e Renan Filho, além do Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, apoiam o Rafael Brito, do MDB, que está ali na outra ponta dessa disputa. A expectativa é que essa movimentação de parte da esquerda impulsione os votos de Rafael Brito. Mas o grande favorito à prefeitura de Maceió é realmente João Henrique Caldas. Uma coisa que a gente deve destacar aqui, Tardã, é que como é curioso um senador da República abrir mão ali do parlamento para se candidatar à vice-prefeitura. Mas há todo um estudo político, uma negociação política por trás disso. Caso o JHC, João Henrique Caldas, seja eleito, ele vai ocupar novamente a prefeitura de Maceió. Quem vai ficar ali na vice é Rodrigo Cunha. Quem assume a cadeira de Rodrigo Cunha aqui no Senado Federal é a mãe de JHC, Eudócia Caldas. Tudo isso muito articulado entre os dois, o presidente Arthur Lira, o Podemos e o PL. Aliás, Maceió foi a única capital do Nordeste em 2022 que deu vitória a Jair Bolsonaro. Lá, o PL é o partido favorito. Como eu disse, é o partido de João Henrique Caldas, de JHC. A gente vai continuar monitorando toda essa movimentação aqui em Brasília, muito por causa disso que eu te disse. Um deputado federal está tentando a candidatura pelo MDB, com apoio de Lula, Renan Calheiros e do ministro Renan Filho. O outro, tem o outro lado ali, tem um vice, candidato a vice, que é senador da República, Rodrigo Cunha, que conta com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ou seja, a movimentação é municipal, mas com impacto nacional. Tardam, volto com você.